Eu quero muito que você conta pra gente por que que você virou o Machadão. Por que que eu virei o Machadão? Como, né? Por que? Como? Quando? Quando você já explicou? Agora me explica como. Então, foi pela situação, né, também de arrumar a minha vida financeira por conta de pandemia e tudo, todo mundo se desorganizou de alguma forma. E aí eu fiz numa pegada viral, clickbait, tipo vou abrir a conta e vou realmente mostrar mais a minha intimidade mas não quer dizer que eu esteja lá totalmente pelado. Tipo assim, ah, mostrava a bunda de fora e tal. E era isso, era isso. Mostrar a mateta esquerda. Alguém se assustou com a primeira foto que você colocou, mas assim? Seu público se assustou? Ah sim, com certeza. As pessoas, algumas pessoas assim, não aceitavam, não conseguiam, queriam acreditar. Não quero ver o Machadão. Não quero ver, eu começava a denunciar, sabe? Tipo, as publicações pra tentar de alguma forma, né sei lá, será que me incentivar a não continuar, sei lá. Mas assim, e eu lido super de boa, assim, eu acho que eu paro pra ler mais os comentários positivos. Os negativos, sempre tu vê que tem uma inveja. A pessoa tem um problema na cabeça pra falar aquilo, entendeu? Tem que trabalhar mais a mente, assim, pra… É um problema com a própria pessoa, pra ela estar destilando ódio ali pra alguém que não tá fazendo nada pra ela. Exato. É um problema com a própria pessoa. Primeiro fiz algumas fotos, e aí joguei, comprei um Machado, de verdade. Mas você já tinha um apelido de Machado ou não? Já veio nessa pegada? O pessoal assim, não apelido, né? O pessoal, ai, Rafa, me chama de Rafa. Muito de Rafa, 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 Rafa. Ô Machado, ô Machado. Mas aí eu falei, puxa, eu tô com a faca e o Machado na mão, entendeu? Né? Eu tô com o Machado na mão, o queijo e o Machado na mão. Porque assim… Por que não brincar com isso, né? Machado, Machadão. Porque esse negócio, né, de OnlyFans, as pessoas querem ver e ficam Ai, será que é grande? Será que é pequeno? Será que é médio? Será que é assim? Que é assado? Então, e eu sempre fui do bom humor, entendeu? Eu sempre… Eu sou muito piadista. Eu sempre gostei do jornalismo desconstruído, assim. Sem ter aquela coisa quadradinha. Eu sempre brigava, assim, com os chefes, com os diretores, com a galera que mandava mais pra tentar fazer uma coisa mais leve ou mais natural. Fugir daquela coisa roteirizada. Descontraidinho, né? É, a espontaneidade, pra mim, sempre me rendeu muita coisa boa, assim. E aí, eu… Pô, vou brincar com isso. Vou mexer com isso. Vou criar o personagem. Então, eu criei o personagem Machadão. Eu fui numa ferragem lá. Na época, eu morava na Praia do Cassino. Tô me mudando pra lá agora, inclusive, de novo. Que é lá no sul do sul, lá. Quase que no fiofó do Brasil, assim. Lá embaixo, assim. No Chuí. No Chuí. Embaixo do Chuí. Isso aí, isso aí. Aí, tá. Beleza. Aí, eu comprei na ferragem um Machado real. Depois, mais agente. Até a minha mãe comprou aqueles machadão de plástico, assim. E eu comecei a zoeira. Comecei primeiro a fazer umas fotos, assim. Né? Segurando o machado. Aí, quando eu postei nas redes. Que aí, o pessoal começou a ir atrás, assim. Jornalistas, site de fofoca. Todo mundo começou a procurar. E que aí, eu falo sobre isso. Tipo, o pessoal do Portal UOL. Me procurou pra dar entrevista. O Léo Dias. Léo Dias. Sabe o Léo Dias? Um jornalista dele me entrevistou. E aí, foi no início que eu tava ainda criando o personagem. Não tinha muito nude. Não tinha nada demais no OnlyFans mesmo. Tinha uma bundinha de fora e tal. Coisas leves. E aí, o Léo Dias. Ele simplesmente apagou a entrevista, sabe assim. Ele ficou com raiva do Machadão. Porque eu acho que o Léo Dias foi lá assinar. E acho que ele não gostou do que viu. Porque não viu muita coisa. E aí, deletou. Ele deletou a entrevista com o Machadão. Tinha ficado legal a entrevista. Até tem replicado de outros sites. Porque eu tinha falado um monte de coisa legal e tal. Fiquei chateado na época. Mas aí, vieram outras entrevistas muito mais legais do que com o Léo Dias. E depois disso, você já mostrou mais. E aí, eu comecei a mostrar mais. Comecei a mostrar mais. Só que aí, coisas da vida, né. E a gente vai vivendo e vai aprendendo. Aí, me convidaram. Eu tinha saído da TV já. Já tava… Sei lá. Foi 2022. Eu acho que eu fiz o OnlyFans. Aí, tipo, desde 19, eu tava já fora de televisão. Seguindo na minha vida de digital influencer e tal. Aí, eu peguei e parei com o conteúdo. Deixei a conta aberta do OnlyFans. Mas eu não tava alimentando tanto. Então, os fiéis ali ficaram na assinatura. A galera que realmente é fã mesmo de verdade. E que topava assinar. Mas eu tava botando pouco conteúdo lá. Eu fui pra televisão, afiliada da TV Cultura. Olha só, né. Afiliada da TV Cultura. E eu trabalhava lá no Sul como diretor de jornalismo. E também como apresentador de um programa diário. Tipo, uma revista, jornal, assim, no horário do meio-dia. Onde eu falava de assuntos sérios, né. Do dia a dia lá, do Estado. E também era repórter nacional. Eu fechava as reportagens pros jornais da cultura. Jornal da Cultura, Jornal da Tarde. Então, eu entrava direto ali. O Machadão entrava direto na TV Cultura. Segurando o microfone e dando notícia. De repente, assim, eu fechei um ano lá. E eu vi que, assim, olha. Tiveram vários problemas internos, bastidores, assim. Que eu não tava me agradando. E aí, como eu hoje tenho uma outra cabeça. Uma forma de pensar. Eu só me jogo em projetos. E topo desafios que realmente vão passar a verdade. E eu realmente acredito. Então, começou a não fazer mais sentido pra mim. Por inúmeros motivos. Problemas de alinhamento editorial, até. Com a direção geral. E eu falei, na boa. Me tira daqui. Porque eu não quero mais fazer parte disso. Porque não tá dando certo. Inclusive, eu tava já num quadro, de novo. De depressão. De tá, assim, sobrecarregado. Sugado. Porque tinham me prometido isso e aquilo. Tu vai ter isso. Vai ter aquilo outro. Vai ser fantástico. Não sei o que. Chegou lá. É só aqui, ó. Só me ferrava. Só me ferrava. Falei, me tira daqui que eu não quero mais. E aí, depois disso. Que foi em outubro do ano passado. Eu falei, quer saber? Agora eu vou me atirar. Total mesmo. O Machadão vai vir com tudo. Firme e forte. E aí que eu comecei a fazer conteúdo mesmo. Eu fiz todo um relançamento. Entrei pro Privacy também. E aí, daí então. Agora eu tô aqui. No Acompanhadas. Dando entrevista. Falando sobre o Machadão. Sobre o Machadão. E pra você… Você chegou a estudar esse mercado? Assim, porque eu tô te perguntando. Porque eu fui… Quando eu virei acompanhante. Antes, eu passei seis meses estudando. Você deu uma pesquisada, assim, pra entender um pouquinho? Até hoje, assim… Ou foi no instinto? Eu fui um pouco no instinto. Mas também porque, assim… Não adianta eu querer ficar copiando as pessoas que fazem. Porque a minha pegada é outra. Assim, eu não sou o cara padrão. Do tanquinho, da barriguinha, todo malhadinho. Eu quero voltar a fazer academia, mas muito mais pra me sentir bem com a minha mente, com o meu corpo e tal. Mas não tem essa pretensão de estar bombadão lá, fazendo foto e tal. Porque… Já tem um monte disso. Já tem um monte que faz isso. E a gente tá num… Tem que ser autêntico, justamente, né? A gente tá num momento mais de se aceitar como a gente é. As pessoas têm muito que se fala sobre isso. E aí, eu vi que, olha… Eu vou ser eu mesmo ali. E até alguns amigos e amigas mais, assim, chegarem e falarem… Ah, mas… Tinha que fazer uma academia, né? Tinha que, de repente, dar mais uma bombadinha. Aí eu falo, olha… Eu tô de boa, assim, comigo. E as pessoas estão assinando e estão gostando. Porque passa muito mais, às vezes, naturalidade. Porque realmente… Quem tá assinando não tá reclamando. É, quem tá assinando não tá reclamando, tá ligado? Então vai lá e assina também que tá… Direto tá na promo. Assina lá pro Xadão. Então, a gente teve um convidado num episódio, assim, de outras temporadas. Que ele ensinava a galera a criar, a vender conteúdo adulto na internet. Então, em várias plataformas. E uma das coisas que ele nos contou é que o conteúdo amador de pessoas, assim… Pessoas que você vê no dia a dia, é o que mais vende. É o que mais vende porque as pessoas, assim… Nem a maioria das pessoas, quando querem algum conteúdo mais, né, apimentado… Eu acho que elas querem a coisa real mesmo, assim… Tanto que… Mas tem é vídeo de amador, né? Vai no internet de site pornô que mais tem, assim… Tem a categoria lá que bomba, né? Amador. Entendeu? Acho que é, de repente, até um fetiche mais da galera, assim… Que gosta de consome esses conteúdos, assim… Ver a coisa mais real. Porque aí tu vai ver a coisa ensaiadinha, né? Aí tem luz contra, vai… Você sabe? Tipo assim, daqui a pouco tá recortando até a cena ali, uma… É muito produção, é muito estúdio. Aí aquela coisa não fica real, né? Não fica, perde aquela coisa ali. Fica travado, é. Mas você chegou a ver conteúdos de outros criadores pra você… Não sei, se inspirar ou alguma coisa assim? Ah, sim, pesquisei, assim. O que que a galera faz? Eu nunca assinei, vou ser sincera. Eu nunca assinei um conteúdo de ninguém assim. Eu também nunca assinei. Mas porque… Porque eu não tive curiosidade mesmo, assim, sabe? Mas se eu fosse criar conteúdo, com certeza eu ia querer ver conteúdo profissional. Não um amador, porque eu só fiz amador até agora. Mas eu ia querer ver de alguém, assim, pra entender aquilo que a gente já conversou sobre o cenário, posição, tudo mais. Fiz pesquisas, troquei ideia com alguns e algumas criadores, criadoras de conteúdo até pra entender. Mas vocês disseram, eu nunca assinei um OnlyFans pra consumir, um Privacy pra consumir. Mas eu faço conteúdo lá. Eu cheguei a me inscrever em alguns, assim, ah, tá grátis aqui. Aí pra dar uma espiada, pra ver como é que era o movimento, como é que as pessoas faziam as mensagens, as publicações, a interação pra galera. Pra ter um engajamento também. Porque, assim, às vezes tu tem 100 assinantes, 200 assinantes, mas o teu engajamento ali não é o ideal. Então, tem que entender também o que as pessoas querem ver ali daquela assinatura e ir adaptando. Então, eu tô nessa fase também de ir ajustando isso. Porque, realmente, é um mundo novo pra mim. Eu tô me adaptando ainda. Porque eu falei, não é fácil de fazer, não é simples. Ah, eu vou botar a câmera aqui e vou tirar uma foto pelado. Não é assim. E tem que ter uma certa criatividade também, né? Não dá pra fazer a mesma coisa sempre. Sim, por exemplo, eu falei assim, comigo mesmo. Assim, eu vou aproveitar as datas comemorativas, religiosas e não sei o que. Que tem todo esse apelo, né, aqui no Brasil, né? Coelhinho da Páscoa. Você, o machadão de coelhinho da Páscoa. É, segurando dois ovos de Páscoa. Ah, essa foto tá maravilhosa. É, aí eu fiz o peru do machadão, de Natal. Aí eu botei um monte de luzinha, assim. Que eu vi um criador de conteúdo que se encheu de luz. Eu falei, quer saber? Falei com o meu namorado, que também é Rafael. E aí, o Rafa me ajuda. Ele que é meu ajudante, assim. Meu parceiro pra essas ideias também. Porque eu falo, ó, vou fazer assim, essa. Tá, beleza. Eu te ajudo. Ele vai lá, entra comigo na viagem. Ele ainda não grama contigo? Não, mas ele já tem um privas também. Ah! Que é arroba vem Rafa. Pô, o meu é arroba Rafael Machado TV. Olha aí a propaganda da Natal. É, e aí ele… A gente tá pra fazer alguma coisa. Um ensaio juntos, assim. Fazer um ensaio de casal, até pra… Pra turbinar os dois, assim, nas redes. Mas não chegou nesse momento ainda. Tá uma instigada na galera. Era isso que eu queria saber. Porque pelo seu Instagram, eu acho… Eu entendi que você ainda não tinha criado… Feito conteúdo com outro criador. Não, não fiz ainda. E por enquanto, tô assim, sozinho. O máximo que eu pretendo fazer nesse momento é com o meu namorado. Ou também algum criador que tope, dependendo da proposta, do que fazer. Claro, vamos fazer umas fotos. Vamos gravar alguma coisa. Porque não necessariamente precisa ser algo que tenha ali uns finalmente ou não, né. Pode ser às vezes um… Exato. As fotos, uma coisa instigante, não sei o quê e tal. Provocante. Dá a mexe com a cabeça da galera, né. Porque isso que é legal, assim… Eu tô muito nessa fase de conteúdos, assim, que mexem com a cabeça da galera. Mas nada muito, tipo, pá, sabe? E você cria conteúdo sozinha também já tem um tempo, né? Já, já tem um tempo. Agora eu tenho que dar uma atualizada, que eu tô meio preguiçosa. Não vou concentrar. Mas é que eu também tô fazendo uma transição de carreira, né. Pra carreira musical, então… Que legal. Tô tentando conciliar tempo pra tudo. Eu fui viajar essas últimas semanas aí, não tive nem tempo pra nada. Mas agora eu tô atualizando. Meus babados. Você tem conteúdo no YouTube? Conteúdo antigo? Continua lá. No YouTube não, desculpa. No… Como é que fala, gente? No Pornhub, no Xvídeo… Xvídeos ou Xvídeos? Eu também nunca sei. Ai, como vocês quiserem, né. X, X, tudo faz. X, Porn… Que mais? Only. Only e Privacy também. E só. Já pega uma dica com a… Pois é, e a plataforma paga legal também? O Xvídeos? Eu não faço mais, né. Tem muito tempo. Tem muito tempo mesmo. Fazia, né… Quando eu era casada, assim. Há 200 anos atrás. Mas não tenho mais vontade de fazer. Sim. Mas a monetização é bacana. Mas hoje, o que você cria sozinho, você só coloca no OnlyFans? Só no OnlyFans e na Privacy. É. Olha aí, tá vendo? Se eu fosse você, eu já pegava umas dicas ali depois. Fazer uma conta do Machadão no Xvídeos aí, será? Por que não, né? O pessoal costuma muito colocar uns… Tem um nome pra isso que eu não vou lembrar, mas coloca uns… Uns trechinhos, assim. Um spoiler. Sim. Faz grupos e coloca um spoiler. Você não necessariamente precisa postar um negócio explícito. Você pode postar um negócio pra instigar a galera pra levar. Uma brincadeira. Tomando banhozinho. Que é o que você já tá fazendo no seu Instagram, né? Mas lá, de repente, lá pra essas plataformas… O Xvídeos não é muito boa, a monetização não. Mas o Pornhub é melhor. Ó, então tá. Olha aí, joga lá um trechinho, assim, no Pornhub e leva como isca. Já vai causar, né? Machadão abre conta. No Pornhub, já pensou? Nem site de conteúdo pornô. Já fica a manchete, a galera adora, né?